Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Para quem me conhece, me chame Diego, eu vivo em Moçambique, concretamente na cidade do Dondo. Atualmente é Maputo. Eu estando aqui em Maputo, pessoal, na minha estadia, eu tive muita experiência em ver a cidade. Tanto a minha eu conheço completamente e hoje, pessoal, eu vi como é a cidade de Maputo, de ponta a outra. Então, hoje eu decidi trazer um vídeo muito, muito bacana, comparando as casas de ricos ou os bairros de ricos aqui. É uma oportunidade a gente vai poder fazer esse todo com vocês. Então, se você vem gostar desse vídeo, meu amigo, minha querida, deixa aquele like, se inscreva no canal e não se esqueça também de poder se inscrever e de ativar o sininho das notificações, que isso ajuda bastante aí a plataforma do YouTube. Então, sem mais de longa, meu querido e querida amiga, e vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal